Pra mim, meu ar, cada canto, dominante é o seu coração Glodiando, calzando e pegando seu ouvido, seu pescoço, seu corpo, sua cara, seu jardim Contra o amor, seu vítima, seu sonho, dominando sua alma dissonante, enfim Para a vida, seu corpo, sua cara, seu corpo, sua mãe dissonante, enfim Música 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 Seu pescoço, sua casa, na sua vida, eu cantaria Seu pescoço Seu pescoço